Futebol é um esporte que exige muito mais do que apenas talento. Se o cara não tiver cabeça, não vai conseguir mostrar em campo o que faz nos treinamentos. Mas tem jogadores que conseguem inspirar seus colegas a ponto de milagres acontecerem. Já deixa seu like, porque hoje vamos falar de discursos épicos que mudaram uma partida de futebol. Messi, Copa América Vamos começar com um discurso que mudou não só um jogo, mas sim a história de uma seleção. Antes da final da Copa América de 2021, Messi fez esse discurso para seus companheiros. Falei na graça por isso, 45 dias, se me diz que é o dia de meu cumpleaço, são um grupo espetacular, um grupo hermoso e o desfrutei muito, 45 dias onde não nos queixamos dos viajes, de comida, dos hoteles, das canchas, de nada, 45 dias sem ver a nossa família, 45 dias. O Dibu, o Dibu foi o pai, foi o pai e não pude ver a isca ainda. Por isso e tudo por quê? Por este momento. Porque tínhamos um objetivo, tínhamos um objetivo e estávamos um passo a conseguirlo, um passo. E sabe o que é o melhor de tudo? Que depende de nós, depende de nós ganhar esta Copa. Por isso, nós vamos sair, vamos levantar essa Copa e vamos levar para a Argentina para disfrutar com nossas famílias, nossos amigos, E o final dessa história, você provavelmente se lembra, né? Gol do Di Maria e a Argentina campeã depois de anos, em cima do seu maior rival e dentro do Maracanã. Isso foi o que deu forças e confiança para os hermanos, que no ano seguinte ganharam a Copa do Mundo. Técnico da Arábia Saudita Esse daqui é simplesmente histórico e quase jogou um balde de água fria nessa mesma Argentina que acabamos de falar. Jogo válido pela fase de grupos da Copa do Mundo de 2022 e a Argentina enfrentava a Arábia Saudita. Depois dos hermanos abrirem o placar em 1 a 0, com gol de Messi, veio o intervalo E o técnico da Arábia estava simplesmente abismado com seus jogadores, que pareciam querer mais ficar perto de Messi do que ganhar o jogo. Se liga no discurso dele no intervalo. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Lítico? Lítico? E aí? Missimo? C엔 ittifam no meio de a lacuna. Aí pagums no jogo colar. Você está na frente da defensa Você quer ir para marcar ele no final? Faça o telefone, você pode fazer uma foto com ele se você quiser Você está na frente da defensa, você não tem dinheiro? Ele vai seguir! Com o bola você vai ver Você viu o que fez? Você não sentiu algo aqui? Você não sentiu que estamos capaz de voltar? Você não sentiu? Eles jogaram, relaxam Vamos, pessoal, vamos, isso é um jogador Diga tudo E o resultado desse discurso A Arábia virou o jogo no segundo tempo e ganhou daquela Argentina por 2 a 1 Se tornando a única seleção que derrotou a campeã do mundo naquele torneio Como eu disse, um bom discurso pode fazer milagres Esse é um discurso que não dá pra ver, mas que com certeza deu muito resultado Na Euro de 2016, Portugal, que nunca tinha ganho o torneio, chegou a final contra a França, mas perdeu seu principal jogador, ainda no primeiro tempo Cristiano Ronaldo saiu machucado, mas do banco ele passou o resto do jogo inteiro motivando seus companheiros O cara virou quase um assistente do técnico Eu não sei exatamente o que o Cristiano tava gritando tanto do banco, mas deu certo A seleção portuguesa foi guerreira e ganhou da poderosa França por 1 a 0, se tornando campeã O que dá pra gente ouvir é o discurso dele depois de levantar a taça Dá uma olhada Primeiro lugar Quero agradecer Este senhor que está aqui Segundo Para os jogadores Todo o staff que participou Toda a malta que esteve envolvida Nesta conquista Nada acreditava em Portugal E a verdade é que conseguimos Para todos Para todos Conseguimos Estou muito feliz Dos dias mais felizes da minha vida Nem em troféus individuais, nem em champions Este é o momento mais feliz da minha vida Já chorei 3 ou 4 vezes De verdade, mesmo do coração, juro pelo meu filho É o momento mais feliz da minha vida Estou mesmo contente, mas contente, 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 contente Graças a vocês O mapa todo aqui Os jogadores O staff todo O treinador outra vez Com a fé Com a incerteza A mim Marcou-me Vou ser sincero Os médicos As choranças O Mercedes Entramos na história de Portugal Fomos os primeiros Vamos morrer Gordos E vamos estar no bar Ele é europeu Portugal Vamos dizer Tenha certeza Ibrahimovic, Milan Se tem um cara com moral pra fazer um discurso Esse é o Ibra O que o cara tem de marra e de autoconfiança Não é brincadeira, né? E se liga no discurso dele após o título do Milan Chama todos Todos dentro aqui Oh, raga, tranquilo Não me deixo Não é uma... Raga, quando nós começamos O primeiro dia Quando eu estive e depois Outros Não muitos acreditam em nós Mas, quando nós entendemos Fazer o sacrifício Sofrer, creder E trabalhar Quando esse momento entrou Nós inventamos um grupo E com o grupo É possível fazer essas coisas Que nós fizemos Hoje nós somos campeões de Itália Eu quero agradecer todos os jogadores Primeiro Raga, não foi fácil Mas, esse campeonato Nós fizemos como um grupo Como eu disse No início do campeonato Ninguém credeu em nós Mas, com essas palavras Nós inventamos mais fortes Eu sou muito orguloso de todos vocês Agora, faz-me um favor Festejate como campeões Porque Milano não é Milano Itália É Milano Meu amigo Até eu fiquei com vontade De comemorar esse título do Milan Rogério Senne Libertadores Rogério sempre foi um líder Dentro do vestiário do São Paulo Não tem como O cara tava lá há anos E foi fundamental Em todas as principais conquistas do time E na Libertadores de 2013 O Tricolor Paulista tinha um grande desafio pela frente Nas oitavas de final Eles enfrentaram o Atlético Mineiro Aquele do Ronaldinho Gaúcho E antes da partida Rogério fez um discurso emocionante Se liga Primeiro Se concentre no que é possível resolver O que é possível resolver É o nosso jogo O que esses caras tiveram aqui Querem É ver a nossa vitória Certo? Não se preocupe com o outro jogo Que tá acontecendo Não se preocupe com você Se preocupe com o nosso time Isso é outra coisa Isso aqui é Repassar pra história O que a gente fizer hoje aqui Isso aqui Esses caras vão carregar a gente pra um título Só que depende da porra da gente dentro do campo Eu sei que vocês acreditam em Deus Eu acredito em todos vocês Isso aqui vire um inferno Que seja um inferno hoje aqui dentro A hora que vocês subirem dentro do campo E verem aqueles caras ali em cima Olha pra cima Olha onde vocês estão Olha o que vocês estão usando Olha a oportunidade que Deus deu na vida pra cada um de vocês Como time Como ser humano Como homem Como pai de família Olha a oportunidade que Deus tá dando pra cada um de vocês Escrever história Escrever história Cuidado Para Emiliano No fim das contas o São Paulo foi eliminado pelo galo Mas o discurso foi incrível Você tem que admitir Jorge, Jesus e Rafinha Na Libertadores deixarei de 2019 O Flamengo que vivia um momento mágico Acabou levando um balde de água fria na final Eles saíram no primeiro tempo Perdendo de 1 a 0 por River Plate e o sonho da liberta parecia estar longe. Então, no intervalo de jogo, Jorge Jesus e o lateral Rafinha deram as palavras que os jogadores precisavam para buscar a virada. Chegou a hora, velho. Chegou a hora. Cuidado buscando esse momento aqui. Chegou a hora, velho. Chegou a hora. Não tem amanhã. Não tem amanhã. É hoje. Vocês estão com uma dúvida de 20 horas aqui. Vocês estão desde o começo. Inteligência, cara. Inteligência vai jogar. É uma decisão. Temos que começar com 11 e terminar com 11. É uma melhor prática. É importante. Não pode não servir ninguém. Outra coisa, velho. Eu deixo pra nada. Vou deixar tudo dentro do campo, cara. Tudo dentro do campo. Depois desse discurso, o Flamengo voltou a campo pilhado e, nos minutos finais, marcou dois gols numa virada histórica. Agora me diz aí nos comentários, qual discurso faltou nesse vídeo? E claro, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, pra gente fazer uma parte 2 com as sugestões de vocês. Falando em momentos inspiradores, muita gente se inspira na história de superação do Luva de Pedreiro. E você sabia que o garoto conquistou o sonho de estrear como jogador? Clique no vídeo que tá aparecendo na sua tela e veja como foi o primeiro jogo do garoto pelo Grêmio. A gente se encontra lá!